Tudo bem, pessoal? Eu sou Felipe Silva e hoje vou falar sobre quando trocar a alimentação da ave. Toda mudança brusca de alimentação acaba causando um estresse na ave. Então, quando nós trocamos o tipo de ração ou o tipo da farinhada, uma mudança muito brusca nos tipos de semente que compõem também a mistura, tudo isso pode acabar forçando uma muda, inibindo um pouco mais a ave, quando nós fazemos essa mudança brusca demais. Na troca de ração, eu vou num vídeo depois específico sobre isso, passar os tipos de ração, quais as diferenças que tem, mas basicamente as rações utilizam qualidade de alimentos diferentes, umas são com grão integral, outras com farelo, o teor de proteína é diferente, o teor de gordura é diferente, o tipo de gordura também é diferente. Então, são vários fatores que vão mudar. Não é que toda ração é igual também, nem toda mistura de semente é igual, e farinhada também tem composição bem diferente. Então, nesse período agora, após muda, é o ideal para a gente fazer essa mudança que desejamos aí para melhorar a alimentação delas. Elas estão justamente já saindo desse período de muda, que também não é muito bom a gente fazer essas trocas, que a ave já está um pouco mais debilitada. Ela precisa de um aporte nutricional melhor, não tanto quanto no período de reprodução, que é quando ela precisa, até para o crescimento do filhote, de uma alimentação mais rica. E como a ave acaba ingerindo também, ela engorda nesse período. Então, no período de reprodução, todas as aves aí acabam engordando um pouco mais. E quando nós vamos fazer essa introdução de uma ração diferente, hoje em dia a gente vê aí umas farinhadas de qualidade melhor, rações de qualidade melhor. Então, para a gente não desandar na temporada, o ideal é justamente já acostumar a ave com a alimentação que ela vai comer na temporada. Não adianta a gente comprar a melhor farinhada, às vezes até importada, que tem uma composição mais farta, ideal para o período reprodutivo, e a gente introduzir uma semana antes ou só quando nasceu o filhote. Muitas vezes a fêmea vai estranhar, não vai pegar, tem toda uma transição para a gente fazer. Então, esse é o período ideal. Basicamente, a proposta desse vídeo hoje é passar isso. Qualquer mudança brusca demais, é nesse período agora pós-muda, e pelo menos aí dois, três meses antes da reprodução, é o ideal para a gente fazer essa introdução. Eu não vou precisar fazer isso no plantel esse ano. Eu já utilizo somente ração extrusada aqui na criação há pelo menos cinco anos. Antigamente, eu até usava uma, duas vezes na semana um pouquinho de semente e usava a base mesmo alimentar com ração. E hoje em dia, eu já não utilizo semente em hipótese nenhuma. Então, a alimentação somente com a extrusada agora nesse período, e uma vez, duas na semana no máximo, a gente fornece a farinhada. Algumas aves ainda estão comendo farinhada aqui, ainda está terminando a muda, mas em breve eu vou estar só com a extrusada até o início da reprodução. Então, quem for utilizar a extrusada já começa agora a fazer aquele sistema de começar meio a meio ração e semente, ou alimentação anterior que eu utilizava. Se usa uma extrusada que tenha uma composição um pouco mais fraca, vai fazer essa troca, já começa aí no meio a meio, daqui a pouco, usa uma semana, vai aumentando umas 10%, 20%, até você alimentar com 90% da alimentação nova e 10% da antiga, para garantir que a ave vai comer bem mais, ou vai estar comendo bastante já alimentação nova antes de fazer a retirada total. Se você ainda tiver com receio de tirar toda a alimentação nova e a ave não está comendo ainda, você pode introduzir a alimentação antiga só em alguns períodos do dia. Então, depois de passar desse período, você manter só a ração nova, deixa ali no coxinho, pelo menos até umas 10 horas da manhã, para poder a ave com fome de manhã forçar mais a comer a alimentação nova. Qualquer coisa, você bota uma unha com alimentação antiga, ou pura, ou meio a meio, numa unha ou num outro potinho, só para ver se ela vai estar com fome demais ou não, se ela vai ficar ali desesperada já querendo comer, ou se já vai comer com mais calma, e faz isso ainda nos primeiros dias, pelo menos uma semana, para você garantir mesmo, e depois já não bota mais. Alguns pássaros são mais complicados, o coleiro é bem difícil de pegar estrusada, mas eu mantenho aqui tisio, que eu tenho curió e tisio, eu mantenho meus tisios hoje comendo estrusada. Por enquanto eu estou usando até a mesma alimentação dos curióis, mas logo logo eu vou adquirir também a alimentação específica para coleiro, porque no balanço nutricional é a que é mais indicada para o tisio. A formulação dela é um pouco mais distante da alimentação do curiói, tem algumas características ali um pouquinho diferentes. Mas basicamente é isso. Aproveitem aí nesse período agora para poder fazer a introdução da alimentação que vocês desejam, do que vai ser melhor para aves, do que vocês também conseguem na medida do possível. A gente sabe que tem alimentações que são mais baratas, outras que são muito caras, então na medida do bolso de cada um, a gente sempre vai tentar fazer o que for melhor para eles. Tá bom? Então aproveitem esse período, façam as mudanças e até o próximo vídeo.